Esse vídeo é o vídeo certo, beleza? Então, se você está procurando esse cara aqui, então vamos ver onde ele está agora. Marcar. No mapa. Está ali embaixo, numa ilha pequenininha, no lago Nigle... Nigle de Inche. Em Ulster. Então, vamos lá matar ele, galera. Cadê? Para onde é? Vamos lá. Ele está lá na ilha, escondido ou vivendo lá. Vamos em busca dele. Há! 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 E aí E aí tá aqui dentro Não vamos nos descuidar Olha ele aqui Morreu Chega a dar pena São seus últimos passos Isso vai ter volta Vamos executar ele A escuridão não pode te esconder Membro da ordem iluminada Já mostrou outro cara da ordem Vai para outro vídeo Beleza? Valeu! Esse aí é o cara da ordem Vão é o que eu entrei Eee... Meu Deus